e comunitárias, e vai falar conosco sobre a encapsulamento do tráfego por TOR de redes móveis LTE autônomos. Muito obrigado, Javier. Pode ir. O microfone é seu. Olá. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. A organização está formada por comunidades indígenas e rurais do México, da zona do sudeste do país. Nós, na equipe operacional, damos acompanhamento para que as unidades possam ter um serviço de telefonia celular. Não sei se nos seus países há lugares onde não há conectividade, mas para isso, também existem os provedores da internet, há muitos aqui, mas as maiores empresas no México, eu vou contar a experiência deste país e das comunidades onde estivemos e ainda estamos, as empresas de telefonia comercial pediam requisitos de 10 mil habitantes para poder ter um local de telefonia celular. já há sete anos ou 10 anos. Isso foi mudando e a organização começou a sua vida em 2006, mas antes disso começou, foi impulsionada por Rizomática, outra organização. Este projeto teve a iniciativa ou a finalidade de dar comunicação, proporcionar comunicação como direito fundamental. Este continua sendo o objetivo. Este painel que eu venho apresentar é um projeto de telefonia móvel, autônoma, que vinha trabalhando com 2G, telefonia de ligações e mensagens apenas. Não levávamos o sinal por satélite, nem por cabo, nem por hops, ele é originado na comunidade, cada comunidade é um provedor de telefonia celular. Aqui no México temos algumas, temos a telefônica também, nós temos uma concessão, que nos dá a permissão de usar a banda de frequência 850 MHz durante 15 anos, isto sem fins de lucro, fornecer comunicação às comunidades, as pessoas usam a telefonia assim, mas também com a passagem do tempo, percebemos que as pessoas queriam mais conexão, queriam mais conectividade com o mundo exterior. Isso que as pessoas queriam, não queriam continuar só com as mensagens e as ligações, ou comunicar-se com a sua família no exterior e pronto, não. Bom, a maioria dos jovens, das crianças, pediam conexão, velocidade. Agora, temos duas comunidades com sistema de telefonia LTE 4G, com o qual fornecemos internet com uma cobertura, os equipamentos são das comunidades, nós só proporcionamos acompanhamento, assessoramento jurídico, tecnológico e também há uma parte administrativa para gerir os equipamentos e os recursos são divididos em partes da organização, da comunidade. fundos de emergência, no caso, por exemplo, a parte 4G vai para conteúdo, para poder gerar a iniciativa das próprias comunidades, que vão começar a gerar seus próprios conteúdos. Neste caso, venho compartilhar um projeto de pesquisa que eu fiz para o meu mestrado em segurança, trabalho de fim de curso, com esses equipamentos, podemos nos instalar em qualquer lugar do mundo, apenas precisamos dos equipamentos, em hardware, são rádio bases, temos aqui o leitor de cartões programáveis, cartões SIM, computadores celulares, eu acrescentei uma camada de privacidade para poder proteger a liberdade de expressão e a privacidade. Este é um projeto que não é obrigatório, é uma proposta que pode ser oferecida às comunidades para que possam navegar com segurança, entre aspas, porque não há nada assim seguro na internet, e como software nós usamos, o Debian, Ubuntu, Resbian OS, o que nós usamos, se chama Open 5G, que é um projeto de código aberto e com isso é possível implementar um sistema de 4G ou de 5G, apenas o que a comunidade, o que a conectividade faz, ou seja, são as rádio bases que mudam e fazem algumas configurações. Trabalhamos com colegas da Universidade de Washington, Matt Spencer e Esther, que estão estudando e desenvolveram o projeto CLT, que é o Community CLT, e o pacote Hollage, que é o sistema pré-pago. E na análise de redes, a arquitetura de um local não é algo tão complexo. Um computador por administradora, conexão à internet, aqui temos a camada de um roteador com OpenWRT, para tirar o tráfego daí, o tráfego que passa por aí, o Tor, que encapsula o tráfego, o TCP, o UDP, ele não vai ser encapsulado, e aqui em cima temos o transreceptor. Usamos equipamentos que já foram descartados pela Ericsson, este, por exemplo, é chinês, que custa 5 mil dólares, com equipes de segunda mão descartados, é o que nos custa toda, este seria o custo do equipamento, seria o custo para fazer toda a instalação. Também temos dispositivos móveis que configuramos, configuramos este é um laboratório, vocês estão vendo. Este aqui é uma fonte de alimentação, ANB, nos chineses, computador com Debian, Ubuntu, um Raspberry, roteador, e aqui o router, e aqui a saída para a internet, este é um regulador de, nivelador de voltagem, de tensão, e este é um programador de SIMs. Esta é uma SIM programável, vendida a preços bastante, a preços módicos. A diferença entre 2G e 4G é que no 2G, o telefone não autentica a rede, mas a rede precisa autenticar o telefone. Isso quer dizer que eu posso ter um cartão SIM de qualquer operador, e quando eu solicito a conexão, eu autorizo, e depois quando vier a conexão, eu me conecto. No caso do LTE, não, nós precisamos conhecer alguns valores, e se forem perdidos, ou seja, podem clonar a SIMs, e podem fazer muitas coisas com isso, com essas tentativas de roubo. Algumas coisas são interessantes com essa tecnologia, que podem, com 2G é possível interceptar SMS, mensagens de texto, então, se quiserem procurar aqui, consultar sobre esses pontos falsos de conexão, justamente que estão aí por questões de vigilância. O importante aqui, do INSE, que é o código do identificador do SIM, a chave da SIM, e o OPC, que é o código do operador. Começa acrescentando no banco de dados o sistema de telefonia, você insere no seu telefone, liga os equipamentos, se conecta à internet, logicamente, senão você vai ter só conexão local. Sem internet, pode funcionar, mas não vai navegar. Se você conecta, então, na internet. Então, nós trabalhamos com 5 megas para uma comunidade, porque os custos são muito altos. Os custos no México, eu não sei, nos outros países, para levar a internet das cidades às comunidades, os custos são muito altos. Outra opção, temos um local que está em um teste piloto, que nos permite ter esse sistema. Aqui temos a interface de administração do NOB. Aqui vocês têm. Temos um teste piloto, onde podemos controlar tudo o que queremos, criar os pacotes que quisermos. Qual a diferença há e qual a conectividade e velocidade vai depender daquilo que os provedores de internet nos entregarem. Então, nas comunidades, o que nós pedimos é que tenham já o local preparado. Quando eu comecei o projeto, ter o local preparado significava ter um bambu e uma rádio base. Com isso, já funcionava, porque os equipamentos pertencem às comunidades. E é o recurso que eles não têm, então, conseguem para poder implementar o serviço. Esta é uma parte do projeto de pesquisa, com o serviço de Tor desativado. Podemos navegar pelo Facebook ou qualquer lugar, vocês vejam o tráfego que aparece. O microtec, bloquear o nome de domínio que vocês têm no Facebook. Esses equipamentos são MIFI que convertem MMLP a Wi-Fi? Não, não me permite abrir nada. Com o Tor ativo, o tráfego vai passando para um dos nós do Tor. Verificamos também que estamos conectados através do celular. E aí já começamos a navegar com o IP de um serviço de um, perdão, de Tor. De um IP de Tor. Aqui podemos revisar o IP do Tor. Podemos entrar no nodo Tor. Verificamos qual é. Podemos usar a VPN, sim. Este é um ponto, ou seja, não sei se vocês conhecem o circuito que tem entradas, meios e saídas que não se relacionam uns com os outros. Ou seja, teoricamente, não deve-se saber quem conecta um ao outro. Não deve-se saber esse dado, mas é uma VPN. Se estiver em uma situação de bloqueio de alguma empresa. Aqui, por exemplo, o Telmex bloqueou os serviços do Tor em alguns modos, há dois ou três anos. E tivemos aí uma questão com um companheiro, um colega que levou esse processo adiante. Porque ele fez a pesquisa e descobriu que o Telmex estava bloqueando as rotas para os nós. Qual a desvantagem que eu vi na rede autônoma com 4G, encapsulamento sobre Tor. Mesmo tendo 200 megas ou 1 gigabyte por segundo de conectividade, a limitação fica na velocidade que o circuito de Tor me dê. Os testes que nós fazíamos eram de 200 megas de download e baixavam até uma média de 6 megas. E para uma rede de telefonia não deveria ser um bom serviço. Mas agora, acho que a proposta também, ou seja, há empresas, Microsoft, que começaram a dar VPN gratuitas no seu navegador. Porque também não podemos oferecer uma conectividade que, bom, aquele que quiser, simplesmente aperta um botão e pode navegar pelo Tor. Então, a proposta pode ser, se fosse possível, que as empresas de comunicações dissessem, bom, quero navegar por Tor. Bom, eles já vão saber aquilo que cobre ou o que não cobre, mas a decisão deve ser de cada pessoa e não genérica. Aqui, podemos colocar o SIM, o nome do provedor. O telefone, então, já detecta, mostra o nome do provedor, a velocidade, a localização. Eu me conectei a um nó de Frankfurt, na Alemanha. O PLM é o código do país, o México é 33407. E no Upload também vamos nos limitar muito, mesmo tendo grandes velocidades. Outra das propostas, se já estamos com a limitação da velocidade, segundo a velocidade que nos dá o nó. Dependendo do país onde estivermos, o problema vai ser a conexão. Então, essa é uma das propostas. Por enquanto, estamos fazendo testes piloto em comunidades, comunidades de 19 a 50 usuários, mas também a desvantagem, em questões legais que tivemos, é que nos alocaram, além da frequência de 850, nos permitiram usar uma frequência para LTE de 900, que no México não é comum que seja usada. Daí, então, os celulares, com essa frequência, não permitem, não podem se conectar, simplesmente, só os liberados, os novos. Então, eles não podem se conectar a essas redes com frequência de 900 MHz. É uma das limitações que nós descobrimos. Acompanhamos também, na Colômbia, no Calca, sistemas de telefonia de 2 e 4G. E a batalha legal sempre está nesse terreno, no terreno jurídico. É uma desvantagem que nós observamos, porque é um processo que pode durar meses ou anos. Nós tivemos um problema com os impostos que nos cobravam, porque a concessão nos permite usar a região 7, que são cinco estados, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Guerreiro e Puebla. Mas nós éramos 12 pessoas para toda essa região. Ou seja, quatro técnicos, quatro da área social, dois administradores e vai por aí. Outros da estrutura organizacional. O que tivemos que fazer, o que aconteceu com essa experiência, foi que, ou seja, nos cobravam como se fossem empresas comerciais, fôssemos empresas comerciais. Nós não podemos estar onde há telefonia comercial, mas eles podem chegar lá até onde nós estamos. Então, estávamos cobrando pelo município todo. Em São Cristóvão de las Casas, em Chiapas, não pudemos entrar, porque havia uma comunidade pequena, mas que pertence ao município, e estava cobrando por todo o município. Houve uma batalha jurídica, na qual foi possível, junto com a Suprema Corte de Justiça, conseguimos que não fossem exigidos esses pagamentos, mas isso durou dois anos. Ou seja, nós estávamos tentando apoiar as comunidades, não gerar lucro, e tudo era, parecia, bom, tudo tinha a ver com o direito à comunicação com o 2G. O 4G é o direito do acesso à informação. Mas também queríamos que não levassem embora o serviço da internet, e queremos que justamente conscientizar aqueles... Claro, a evangelização ou a cartequização é a conscientização do uso adequado da internet, mas também das implicâncias de estar hiperconectados. Nossos dispositivos estão mandando informações do todo instante. Isso também foi uma coisa importante que tentamos promover, que as pessoas estejam conscientes do risco de estar conectados na internet o tempo todo. Isso é, então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Um projeto LTE, que pode ser instalado, se não tivéssemos a permissão, se dependesse de mim, e se eu tivesse a capacidade de armar locais em onde fosse, eu faria isso, mas temos que respeitar as regulamentações e as permissões solicitadas. Mas por uma questão de conectividade, nós também temos que lutar passo a passo, e vamos chegando a muitos lugares assim. É isso. Não sei se vocês têm algum comentário, alguma dúvida. Eu espero poder responder as suas dúvidas, se houver. Temos uma pergunta remota. Há uma pergunta aqui no público, não. Temos uma pergunta remota. Bom dia, que resposta ao trabalho foi feito com os ISPs quando bloqueiam o TOR? São impugnações. Bom, que exigem muitos trâmites, muita tramitação para solicitar o desbloqueio, mandando provas. Isso foi o que nós precisamos fazer no México para poder liberar esses bloqueios. Muito bom. Muito obrigada, então, Javier, pela sua apresentação. Um grande aplauso para ele. Obrigada. A seguir, temos mais uma apresentação que vai ser remota virtual de Graciela Bé.